Me dá o horário aí diretor, são 11 horas e 46 minutos. Olha só, a gente vai trazer para você a situação de mais uma criança, infelizmente. Uma criança está desaparecida no Rio Madeira, próximo ao Maitá, interior do estado. Quem vai trazer as informações para a gente aqui na nossa tela do programa é o nosso repórter Alisson Mota. É ele que vai dar os detalhes para a gente do que foi que aconteceu, quando ela desapareceu e como é que estão as buscas. Alisson. As buscas pelo corpo de Nathalie Ferreira, de 4 anos, começaram. Os mergulhadores do corpo de bombeiros chegaram ao município de Maitá por volta das 5 horas da tarde dessa quarta-feira e já fizeram reconhecimento de campo próximo à área onde a menina desapareceu. Hoje pela manhã, três mergulhadores já começaram a trabalhar na área com a ajuda da população e as buscas devem continuar durante todo o dia. Nathalie desapareceu na última terça-feira no Rio Madeira, nas proximidades do município de Maitá. Ela estava em uma canoa com a família quando a pequena embarcação virou e todos caíram no rio. Um canoeiro que passava pelo local conseguiu resgatar o pai, a mãe e a irmã de 8 anos da menina, mas Nathalie já havia sido arrastada pela correnteza. Alguns garimpeiros que vivem nessa região chegaram a mergulhar em busca da menina, mas não a encontraram. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. Que desespero, né, gente? Imagina só a agonia dessa família vendo a criança sendo levada pela correnteza, que é muito forte, e não vê mais a filha. Olha só que tristeza isso, né? A gente torce para que ela seja encontrada, para que o corpo dela seja encontrado. 11 horas e 48 minutos. A gente trouxe para você, né, já aí um prelúdio do gás de cozinha. O preço aumentou mais uma vez e agora o reajuste vai ser de quase 7%. Essa já é a segunda vez que a botija fica mais cara só este mês. Cíntia trabalha com alimentação em uma creche. Ela sabe muito bem que quando o valor do gás aumenta, a situação fica mais difícil. Porque às vezes tem que comprar essa pequena, porque é de mais cara. E a pequena só dá 15 dias a 10 dias. Para a mãe de família, eu acho que é um absurdo. Uma família, porque você tem que cozinhar todo dia para o seu filho, né? Seu filho vai para a escola. Então, eu acho isso um absurdo, esse custo que está. O novo reajuste de 6,9%, feito por um grupo ligado à Petrobras, já foi repassado para as refinarias. Os motivos do aumento são por causa do baixo estoque e a grande procura por gás no mercado internacional. A Petrobras está defasada em 15% em relação ao mercado nacional. Isso desde o início desses aumentos aí repentinos. Então, o que acontece? A política dela está tentando conseguir equilibrar com o mercado internacional. Então, o que está acontecendo? Até o final do ano, nós vamos ver vários reajustes até ela conseguir equilibrar com o mercado internacional. Que esse é o objetivo deles. A botija de 5 quilos, de 40, fica a 43. A de 8 quilos, que custa 50 reais, vai chegar a 53. Já a de 13, que hoje custa 70, pode custar 75. A dona Maria ainda consegue comprar a botija por 60 reais. E como ela trabalha com o restaurante, o gasto da proprietária chega a ser 960 por mês com o gás. Mas com esse novo reajuste, a despesa dela pode chegar a 1.200 reais. Se eu for aumentar, os clientes vão querer fugir. E aí eu vou tentar diminuir o meu custo nos pratos mais caros. E vou colocar uns pratos, para não perder o padrão, vou colocar uns pratos mais baratos, mas sendo na mesma qualidade. Pois é, as zonas de casa e quem trabalha com comida têm sentido no bolso. E para não ter tanto prejuízo, a opção deles seria aumentar o valor da refeição. Mas isso pode refletir na queda do movimento. A gente fica no prejuízo porque subiu abusivamente e a gente não pode nem aumentar os preços dos produtos. E se a gente aumentar os preços dos produtos devido ao aumento do gás, eu perco fregresia. Como já sumiu, caiu muito o movimento. Até os clientes podem ser prejudicados com esse aumento. Os fornecedores, eles absorvem esse custo. Agora, não sei até quando. É provável que em um momento eles deverão repassar aos clientes. Esse já é o sexto reajuste no valor do gás de cozinha este ano e o segundo só em setembro. Apesar do aumento ser de quase 7%, nos revendedores pode chegar até 9,9% por causa das entregas. Até a próxima semana, os novos valores já devem ser cobrados no mercado. Devido a gente ter um estoque nas nossas revendas, então o que acontece? Conforme for acabando o estoque, esse reajuste vai chegando para o consumidor final. Porque a gente vai comprando mais caro, conforme a situação, a gente tem que repassar para o consumidor final. É onde ele vai sentir o impacto do aumento. E é bom o consumidor e os comerciantes prepararem o bolso, pois novos reajustes estão programados até o fim do ano. Nossa, que barra pesada, né? E gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Consumidor é aquela pessoa que come fora. É característica do amazonense. A gente tem realmente essa natureza de sair para comer. A gente não toma café em casa, toma café na rua, toma café no trabalho, almoça fora, porque fica o dia todo aqui no trabalho e às vezes não consegue trazer comida de casa. Então é característica e vai encarecer sim as despesas no fim do ano. No fim do mês, para ser mais exata, né? Então é imprescindível que a gente tenha, assimile logo e aceite que dói menos, tá? Aceita logo que dói menos. Vai ter uma hora que vai sim chegar no consumidor final o preço do gás que está maior e quem vende comida vai ter que, de uma hora para outra, de um jeito ou de outro, vai ter que colocar no preço final, vai ter que colocar esse reajuste na comida. Não tem jeito, não tem jeito. Ele não pode ficar no prejuízo. A pessoa que trabalha com comida não pode ficar no prejuízo. Agora eu estava aqui pensando, acha uma alternativa para essas pessoas, né? Acha uma alternativa. Fazer o quê? Não vai fazer. A gente está vendo aí que a coisa está recuando muito devagar, a inflação, né? O desemprego. A gente já está recebendo algumas notícias de outras fábricas que estão vindo aí para o distrito, como de baterias e celulares que nós trouxemos ontem aqui nos nossos jornais. A gente já está mostrando aí que serão 300 empregos diretos que serão gerados, mas a gente ainda está vendo muita dificuldade na hora de pagar a conta no fim do mês. 11 horas e 53 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Onde está o Juscelio Paiva hoje, diretor? Olha, o Juscelio Paiva está trazendo hoje mais uma notícia de saúde, só que dessa vez, notícia de saúde dos cachorrinhos. A gente vai dar cachorrinhos e gatinhos, né? Que são dois animais aí que transmitem, que podem transmitir a raiva. E a agência de vigilância sanitária está trabalhando para poder vacinar esses cachorrinhos. Oi, Juscelio. Bom dia. Conta para a gente como é que está sendo. Olha, Marcia, é isso mesmo. Hoje é o dia mundial de combate à raiva. Mas não é a raiva do ser humano, não. Que essa aí tem que ser combatida todos os dias, né? É a dos animais, principalmente de cães e gatos, aqui na capital. Está ocorrendo hoje uma programação especial no Summa Uma Park Shopping, que é aqui na Zona Norte, que é a vacinação antirrábica. A famosa vacina contra a raiva de cães e gatos. Olha só aqui, ó. Tem dois cães que vieram aqui ser vacinados. Nesse momento vão receber aqui a vacina. Os moradores dessa área da cidade estão aparecendo aqui no shopping. A vacina é de graça. Ela está sendo oferecida aí pela Fundação de Vigilância Sanitária aqui do Amazonas. E nós vamos, antes de conversar aqui com os profissionais da FVS, tentar pegar o dono aqui rapidinho, só para nós perguntarmos. Vou passar para esse lado. Polícia, para o programa agora, o programa da comunidade, que você comentasse sobre a importância de estar sendo, desde cedo, o cãozinho, um animal de estimação, para vacinar, que também é uma questão de saúde. Estar aqui no Summa Uma, todos, com o seu cãozinho, que já é bom, a vacinação contra a raiva, eu acho muito ótimo isso. Além de ser grátis para todos os donos dos cachorros, né? Achei muito bom isso. Beleza. Como é o seu nome? Susan. E o... É o Bonny, isso aqui. É o Bonny. Então, Márcio, o Bonny acabou de ser vacinado, veio também com a companheira dele aqui e deixa só a nível de informação, a vacina, reforçando mais uma vez, é de graça até às 10 da noite, hoje no estacionamento, o subsolo aqui do Summa Uma Park Shopping. Mas eu estou aqui com a doutora Ana Cristina Campos, ela que é a gerente de zoonoses da FVS, é quem vai passar mais informações, doutor, um cão ou um gato, desde cedo, mas muita gente nunca vacinou. Isso é um perigo para a saúde. Sim. Todos os cães e gatos devem ser vacinados a partir de 3 meses de idade e serem revacinados anualmente, porque os cães e os gatos são animais transmissores de raiva e são importantes na transmissão da doença dos cães e gatos. A vacina é grátis, não mata e não faz nenhum problema, nenhum mal ao animal. Certo. Agora, a senhora falou que a vacina é grátis, mas hoje é uma programação especial. Então, são oferecidos essa vacina ou como é que funciona? Tem uns locais específicos no dia a dia para quem quer vacinar o cachorro? Quem oferece a vacina aqui em Manaus é o Centro de Contorno de Zoonoses, um grande parceiro que inclusive está com cães e gatos. A campanha em Manaus vai começar em outubro, vai ter uma programação extensa, vai ser casa a casa, mas quem quiser também levar o cãozinho para vacinar, pode procurar o Centro de Contorno de Zoonoses. Mas hoje eles estão aqui com a gente comemorando o Dia Mundial contra a Raiva, oferecendo a vacina. Certo. Enquanto eu vou pedir para o Anderson mostrar uma vez aqui preparando a vacina, doutor, aqui no shopping também, além, tem a programação que a FVS preparou em alusão a esse dia, está ocorrendo também lá na parte do shopping, qual é a exposição, também tem a doação. Tem outros parceiros, ONG, tem o adestrador, tem o pessoal de uma ONG que está com o cães para a doação, nós trabalhos da FVS, de captura de morcegos, de vacinação junto com os municípios. Muito obrigado, doutor. Então, reforçando mais uma vez, Márcia, fica aqui no Sumaruma Shopping, como é conhecido, aqui na zona norte da capital. Para quem é acostumado aqui com o shopping, é no estacionamento de motocicletas. Chegou, já vai avistar aí os funcionários da FVS, pode trazer câncer, como nós chamamos os cachorros, que isso aí é muito importante, é uma questão de saúde pública, realmente. É a saúde dos animais, mas também mexe diretamente com a nossa saúde, né, Marcella Asmar? Eu volto com você ao estúdio. É, né, Juscelio? Ainda mais você, que já foi mordido de cachorro também, por isso que está nessa preocupação, por isso que escolheram o Juscelio Pai para fazer essa reportagem lá no Shopping Sumaruma. Agora, ele é muito engraçado, Juscelio, né, a Juscelio vira, ele e a companheira dele, a companheira do Boni, que era a cachorrinha que estava com o lacinho na testa. Os dois têm uma união estável, gente. Entre os dois, tem que estar vacinados, tá bom? Então, o pessoal que tem cachorrinho em casa aí, sabe que tem que tomar cuidado, e principalmente, aproveita essa oportunidade para vacinar sem ter nenhuma despesa. 11 horas, 11 horas e 59 minutos, sabe o que que vai? Aí, o Juscelio entra dizendo assim, hoje é o dia mundial de combate à raiva, mas não é a raiva do ser humano, não é a raiva do cachorro, porque a raiva do ser humano tem que ser combatida todo dia. E sabe como é que passa a raiva também? Com o rock, passa a raiva rapidinho. Tem baú do rock de novo, vem pra cá, Fernando, vem pra cá, Cybernet, Jay, Cybernet. Tudo bem, meninos? Mais uma edição do nosso baú do rock, né? Fala aí no microfone. Mais uma edição, a terceira. É a terceira edição, só esse ano, né? Só esse ano. Teve ano passado? Não, a gente fez todas as três com esse ano. Ah, vocês estão estreando, é a terceira vez que a gente vê vocês aqui já, né? É a terceira edição. Falando do baú do rock, vocês já vieram falando de outras festas também lá no Porango. Como é que vai ser aí? Vai ser hoje, vai ser quando? Hoje, a partir das 18 horas, já tem um happy hour com bebida em dobro. E a partir das 21 horas já começa o projeto, né? Já começa o projeto, né? O que vai ter hoje lá? Dessa vez vai ser um formato diferente. A gente tinha feito as outras duas edições apenas com os vocalistas das bandas e eu e o Cyber como a banda base, né? Tocando só as bases, né? E dessa vez vai ser com uma banda mesmo, vai ser com a Rockaholics, que vai fazer um especial... Rockaholics. Isso. Espiados em rock. Que vai ser um especial, synthpop e new wave. A gente vai puxar um pouco da época do new wave dos anos 80. Que legal! O synthpop são aquelas bandas, Eraser, New Order, The Past Mode, Duran Duran. Tudo isso que fez sucesso nos anos 80, a gente vai fazer lá com a banda Rockaholics hoje também. E aí, qual a expectativa hoje? A expectativa está positiva, né? Tem lotado sempre? Tem, graças a Deus. A gente sabe que lota porque vocês vêm aqui, né? Falar do baú do rock e tal, né? Principalmente. Principalmente. Sabe que toda vez que tem edição do baú do rock, eles vêm aqui falar do baú do rock e sempre lota. Não é verdade? Engraçado. Não deixe de vir, tá? É verdade. Está ruim lá o negócio. É a nossa âncora. Olha, deixa eu falar rapidamente aqui, você que tem do outro lado acompanhando o programa, faça uma foto agora. Nesse momento que eu estou aqui segurando a foto, tá? Para poder levar, faz uma selfie para poder levar aqui as cortesias do baú do rock que acontece hoje. Nós temos quatro cortesias, a gente vai dar a dois pares, né? Porque você vai com alguém, você não vai sozinho, né? Então vai levar a dois pares, que são pulseirinhas aqui, que dá aquele A de VIP, que eu adoro, pulseirinha. A gente anda logo com a pulseirinha. Aparecendo com a pulseirinha. E aí você faz a foto e manda para o WhatsApp, tá? 994217147 para acompanhar o super baú do rock que está na terceira edição lotada. Inclusive, eu acho que tem um videozinho aí, eu não sei se vai rolar. Tem um videozinho aí, não sei se vai rolar. Tem um video? Ah, vai rolar o video sim, vai ter video sim, rola o video aí. Dia 28 de setembro, tem mais uma edição do projeto Baú do Rock, do porão do alemão, com especial, synthpop e new wave. O melhor do Patch of Boys, Eurasure, New Order, Depeche Mode, Duran Duran, Billy Idol, Ahai e muito mais, com a banda Rockaholics. E mais, os DJs Fernando Araújo e Cybernet, colocando todo mundo para dançar. Baú do Rock, com especial synthpop e new wave. Quinta, dia 28 de setembro, no porão do alemão. Informações, 3239-2975. Apoio SBT em Tempo. Muito show, muito show, Fernando, muito obrigada. Obrigado a você, mais uma vez, pelo espaço. E a gente te aguarda lá hoje. Botei batom preto hoje, em homenagem ao baú do rock, gente. Só frisando aqui, a banda Rockaholics, o Rubem, que é da banda Rockaholics, ele tocou no Rock in Rio, agora, né, com a banda, tudo pelos áreas lá, e foi um showzoso, eu estava lá também presente. Oxa, vocês estavam lá. Vocês nem foram para o Rock in Rio, tu não foi não também, não? Eu não, eu fui. Tu não foi? Eu fui em 92, 91, no segundo Rock in Rio. Foi? Pra quem ir para Rock in Rio se a gente tem o Boró do Alemão? Pois é. É, tem o baú do Rock, vai pra que para Rock in Rio? É a mesma coisa. É tudo igual, não é? A gente vai para o intervalo, e você que tem do outro lado, vai fazendo a foto, porque hoje tem baú do Rock, papai, bebê, né? Hoje tem baú do Rock, bebê. Bebê é a história da Cristiane Tolone, né, que foram botar a Cristiane Tolone numa enrascada num dia do Rock in Rio, e a Cristiane Tolone, a entrevistada, falou, Cristiane Tolone, e aí? Bebê, hoje é dia de Rock, bebê, não vamos falar disso não. Vamos para o intervalo, enquanto o Ivana se não providecia o Franco Faroca pra mim. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Olha a foto, olha a foto. Olha a foto.